Oi, meu nome é Jéssica, eu tenho 27 anos, sou do Rio de Janeiro, comerciante e integrante de uma ONG. Ser uma jovem mulher no tempo de pandemia é viver uma eterna TPM. Desenvolvi ansiedade, coisas que mexeram muito com as minhas emoções. No auge da pandemia eu estava na fila de espera para vestibular, com um irmão hospitalizado, uma mãe do grupo de risco que eu acompanhava e o que me tirou dessa cadeia de emoções foi ser útil dentro da ONG que eu participo, ajudando 115 famílias durante 4 meses com doações de cesta básica, material de higiene pessoal que a gente conseguiu com parceiros e assim, ficar presa dentro de casa, comer muito, isso mexer com o corpo, entre outras coisas, mas assim, viver tudo isso foi, eu acho que um dos momentos mais frágeis da minha vida.